A regulamentação de armas, vamos começar a colocar na tela, portanto, o que começa a valer? Redução da quantidade de armas e munições acessíveis para civis. Como estava antes? Até quatro armas, mais 200 munições por arma, sem comprovar a necessidade para quem precisava de tanta munição. Como fica agora? Duas armas, portanto, a metade e até 50 munições por arma e precisa mostrar por que esse número é necessário. Tem que ter uma comprovação. Isso tudo no que diz respeito à defesa pessoal. Vamos passar para o nosso próximo destaque, que aqui fala sobre o que vai valer agora para os caçadores. Antes, eles poderiam comprar até 30 armas, mil munições, de mil até 5 mil munições por arma. Olha só como é um volume que chama a atenção. Reduz drasticamente de 30 para 6 armas, até 500 munições por arma. E aqui vai precisar também da anuência do IBAMA, ou seja, como são caçadores, tem que ter um vínculo com o órgão que tem que também dar as suas justificativas. Nosso último destaque desta minha primeira participação diz respeito à norma para colecionadores de armas. Antes, eles poderiam comprar até 5 armas de cada modelo e agora passa a ser uma arma de cada modelo. Portanto, primeira parte desse pacote longo anunciado pelo Ministério da Justiça, decretando e reafirmando quais são as propostas do governo que vai valer agora para a circulação de armas no Brasil.